Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui no canal Eu Jogo no Gol e o vídeo de hoje é muito especial. É um vídeo muito pedido por vocês aí do canal, que é para mostrar a minha coleção de chuteiras, a minha pequena coleção de chuteiras. Eu vou falar para vocês porque cada modelo é tão especial. Mas antes do vídeo eu queria avisar você que não é inscrito, se inscreve no canal pessoal, a gente está sempre trazendo conteúdo legal, conteúdo que vai acrescentar aí na sua vida de goleiro. E também é muito importante que você curta o vídeo pessoal, curte o vídeo para ajudar com que o YouTube divulgue o nosso vídeo e o canal possa crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então gente, eu vou mostrar para vocês aqui a minha pequena coleção de chuteiras atual que eu tenho, que são 7 pares. Vamos começar por onde? Vamos começar aqui pela chuteira mais antiga que eu tenho, que é essa Adidas aqui. Essa chuteira não era dessa cor, eu pintei ela de vermelho, porque na época eu precisava de uma chuteira vermelha que eu queria combinar com uma luva minha e eu não tinha. Aí eu falei, vou pintar, já que essa chuteira estava velha, eu não estava mais usando, eu peguei e falei, vou pintar ela e ver o que dá. Comprei uma tinta específica, eu ensinei você a pintar a sua chuteira, eu deixei um vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima para você assistir como pintar a sua chuteira. Muito bem gente, aqui a chuteira ficou bem mais ou menos, a cor ficou parecendo um sapato de palhaço. Mas enfim, essa pessoal foi a chuteira mais fraca dessa minha coleção, a pior chuteira que eu tive aqui foi essa. É uma Adidas, deixa eu ver se eu mostro aqui o modelo dela, se aparece. Não vou conseguir ver o modelo dela, mas você pode ver que ela tem o caberdal todo em plástico, um material sintético, um plástico bem vagabundo mesmo e um solado bem fininho também. Essa chuteira não tem nenhum amortecimento, a sola dela descola, foi o que aconteceu logo nos primeiros jogos. Depois de você jogar no sol principalmente, o sol derrete a cola da chuteira e a sola descola. Foi o que aconteceu com essa. Aqui, vocês podem ver, ela se quebrou tudinho aqui, está tudo quebrado, porque é o material que eu não te falei, é um plástico. Então é uma chuteira que ela vai quebrar. E eu não gostei pessoal, essa chuteira aqui eu não gostei, mas está aí, para uma pelada ainda serve. Vamos então agora para chuteiras que eu gosto. Depois dessa daqui, eu tive essa. Essa daqui talvez foi a minha melhor chuteira da coleção. Essa daqui, como vocês podem ver, eu pintei também ela, né? Porque eu queria uma... Ela já estava bem estragada, já estava bem manchada, porque foram muitos e muitos jogos. Essa chuteira lá era verde com laranja, com essa cor aqui, ó, verde com laranja. E eu queria uma chuteira verde e preta, então eu fui lá e pintei de preto, pintei o símbolo de branco. A tinta preta, ela não sai de jeito nenhum, tanto como a vermelha. Porém a branca, como ela foi sobreposta, eu pintei em cima da tinta preta, ela acabou soltando, ó. Não ficou legal aqui o símbolo da Nike. Mas tudo bem, essa chuteira aqui é uma Nike Hypervenom, modelo... Como é que chama isso aqui? É um modelo top, Hypervenom Finale. Essa é a Hypervenom Finale. Você pode ver que ela tem até um amortecedor aqui, ó. Gente, essa chuteira aqui é sensacional. Se você puder comprar uma, ela tem um caberdal bem macio. Bem macio mesmo, tá? Eu creio que seja um couro, sim. É um couro. Não sei de que tipo de animal que é. Eu acho que é couro de bezerro, uma coisa assim. E tem muita qualidade, gente. Essa chuteira, eu fiz com ela, sei lá, eu acho que uns 40 jogos, talvez. 40 jogos. E ela tá inteira, galera. Fora a parte estética, assim, que ela tava toda arriscada, né, arranhada, com a tinta meio comida. A parte física da chuteira é perfeita. Esse, o caninho alto aqui também ajuda pra caramba. É uma chuteira muito confortável. Eu comprei ela porque, na época, eu queria uma chuteira que tivesse amortecimento, que tivesse bom amortecimento. Então, eu fui na loja e eles me indicaram essa daqui, porque, como vocês podem ver, ela tem esse sistema de amortecimento aqui. E pro goleiro que tá sempre saltando, tá sempre usando a impulsão, é fundamental você ter uma chuteira com amortecimento, galera. Vai por mim. Você sente uma baita diferença durante o jogo, você se cansa menos, é muito melhor uma chuteira com amortecimento. E essa daqui tem, tá? É a Hypervenom Finale. Vamos passar, então, aqui pra outra Hypervenom. Essa daqui já não é a Finale. Essa aqui é a linha Club. A linha Club, digamos, é a linha mais barata da Hypervenom. E, mesmo assim, é uma chuteira excelente. Excelente mesmo. Eu diria excelente em construção, pessoal. Porque essa daqui, ela tem aproximadamente uns 30 jogos e tá inteira também. Olha só, não descola a sola. Nada. Não rasga, não descola a sola. Por dentro tá inteira o tecido. É uma chuteira que tem uma durabilidade maravilhosa, gente. Então, eu recomendo muito. Essa Hypervenom Club, você encontra na Netshoes. Não é propaganda da Netshoes, mas eu costumo comprar chuteiras lá. Porque eles têm promoções muito boas de chuteiras. Então, eu sempre fico atento a essas promoções quando eu quero uma chuteira. Essa Hypervenom, eu acho que eu paguei, na época, R$180. Vale muito a pena. Se você entrar hoje na Netshoes, tem chuteiras, assim, da linha Club, da Nike, por cerca de R$134,00, gente. Eu não acreditei. Eu falei, nossa, maravilha. Eu compraria tranquilo outra. Então, se você quer uma chuteira que tem um custo-benefício excelente, pode vir de Hypervenom Club, tá bom? Ou até mesmo a linha Mercúria, o Club também é boa. A linha Tiempo também é boa. Falando em Tiempo, vamos passar para a linha Tiempo aqui, com essa aqui. Essa Tiempo, ela é em couro. É uma chuteira em couro. E também é excelente, gente. Como vocês podem ver aqui, ela tem essa sola, esse amortecimento aqui. É um tipo de um EVA na sola, sola alta. Isso garante bastante amortecimento. Então, é uma chuteira muito confortável. Uma chuteira preta, que combina com qualquer uniforme, com qualquer luva. E também ótima durabilidade, pessoal. Você pode ver aqui, que o couro, né? Ele está levemente desgastado. Né? Mas isso aqui é só tinta. Nada que vai atrapalhar no desempenho da chuteira, que é excepcional, pessoal. Essa chuteira aqui, valeu muito a pena. Essa aqui você encontra na faixa de R$250,00, tá? E vale muito, tá? Se você encontrar uma Tiempo dessa aqui, por R$250,00, pode comprar, que vai fazer um ótimo negócio. Esqueci de falar do preço da Hypervenom. A Hypervenom, ela costuma custar, quando ela é lançada, a finale, a edição finale, na casa de R$450,00. Até R$500,00. Essa daqui eu comprei em uma promoção, né? E paguei R$350,00. Não me arrependo em nada. Foi excelente. Usei muito essas duas. Essa aqui também, esqueci de falar pra vocês, essa daqui também deve ter mais de 20 jogos. Usei demais essa chuteira aqui também. Aí vamos passar pra outra chuteira da Nike, gente, que é uma Mercurial. A linha Mercurial. Essa daqui é a Mercurial Club, tá? É a chuteira de entrada, como essa daqui. E a Mercurial Club, essa daqui é a minha única chuteira para campo, como vocês podem ver. É a única chuteira que eu tenho pra jogar no gramado, no gramado natural. Porque, como vocês sabem, eu jogo praticamente só no sintético. De vez em quando, quando aparece um jogo de campo, aí eu vou com essa daqui. E os jogos que eu usei ela, que eu joguei com ela, também me pareceu excelente. A chuteira, você chega, eu joguei com ela na terra, aqueles campos que são gramado natural, mas que tem muita terra. A chuteira chegou imunda aqui em casa, completamente cheia de lama. Eu lavei e ela fica nova, gente. Depois de lavada, ela fica nova. O caberdal é em material sintético, mas é de ótima qualidade, gente. Olha só. E esse caninho alto aqui, eu esqueci como é que a Nike chama isso daqui, viu? Não sei se tá escrito aqui dentro. Tem um nome específico. Não, não é gola. A Nike chama, tem um nome específico disso. Escreve aí embaixo qual é o nome, porque eu não lembro. Isso aqui ajuda muito. Tem gente que acha que fala que não, mas eu acho que dá uma firmeza excepcional pro pé, pessoal. Pode comprar. Se você puder comprar uma chuteira com botinha, não é só enfeite isso aqui. Isso aqui ajuda de verdade. Garanto pra vocês, tá bom? Bom, tá aí. Mais uma chuteira que custou barato, galera. Essa aqui eu paguei R$180,00. Também na Netshoes, viu? R$180,00 na promoção também. Então, você fica ligado, porque sempre aparece, gente. Uma chuteira de campo por R$180,00 com qualidade Nike é um preço muito bom. Agora, vamos passar para as minhas atuais chuteiras favoritas. Por quê? Porque eu acho que essas chuteiras aqui, elas estão com um custo-benefício excepcional. Que são essas Adidas Predator 18.3. Não é a top de linha, não é o modelo mais profissional. Porém, é uma chuteira excelente, gente. Tanto que eu comprei duas, tá? Eu comecei com essa daqui. Vou começar mostrando essa. É uma chuteira que tem amortecimento. Você pode ver que o solado dela é largo, é alto, né? Tem aqui também a golinha para segurar o pé. É uma chuteira leve também, o material dela. É um material sintético, com uma espécie de mesh aqui na lateral. Muito legal mesmo. Eu gosto muito também do design, das cores que a Adidas coloca. Desculpa. Que a Adidas coloca nas suas chuteiras. Eu acho muito, muito bonito. E é uma chuteira que cai muito bem no pé, gente. É um conforto absurdo, por um preço também bastante justo. Essa daqui, essa linha, Adidas 18.3, você vai encontrar na faixa de R$ 250, R$ 280, R$ 280, até R$ 300, tá? Mas vale muito a pena, gente. É uma chuteira que tem conforto, tem beleza e qualidade. Você pode ver que também tem muitos jogos já. Já tem mais de 15 jogos. Essa aqui está novinha. Olha só, novinha, novinha. Essa daqui é a minha chuteira mais nova, que eu já mostrei. Para quem me segue no Instagram, eu já mostrei essa chuteira quando eu comprei ela. Eu comprei ela para combinar com aquela minha luva Predator vermelha e preta, né? Que é exatamente dessa cor. Ficou show de bola. E essa daqui deve estar com aproximadamente uns 4 jogos, né? Não tem nem o que falar. Está novinha, novinha, novinha. Uma chuteira exatamente igual essa. Essa aqui eu paguei R$ 270, também valeu muito a pena. Então é isso, gente. A dica que eu dou para você, para você que é goleiro, invista em uma chuteira que tenha amortecimento. Amortecimento para o goleiro é muito importante, gente. Faz toda a diferença para o conforto, para a hora que você faz um salto, para você não ficar com dores depois. Faz toda a diferença. E principalmente você. Você que joga durante o dia. Você joga aquele jogo de domingo, de sábado de manhã, às vezes 11 horas, meio dia. Como eu tenho jogado atualmente, eu jogar a campo às 11 da manhã. Não é fácil, galera. Com esse calor que faz 11 e meia da manhã. Estou lá jogando no campo. E o chão, ele esquenta demais. Principalmente se for sintético. Esquenta demais. Então se você compra uma chuteira ruim, seja esse modelo da Adidas, que nem tem fabricado mais. Ou seja, qualquer modelo de chuteiras de marcas inferiores, e que tenha esse tipo de qualidade, não vai durar nada, pessoal. Não vai durar nada. Essa chuteira vai abrir. A sola vai descolar muito facilmente se você jogar com ela no sol. Se jogar em outro terreno também. Se for de noite, também vai descolar. Então é importante você comprar uma chuteira que vai durar bastante. Por exemplo, você compra uma... Você está sem grana, vai? Para ficar comprando um monte de chuteira. Você compra uma chuteira dessa aqui, que é em couro, gente. Tem amortecimento. Muita durabilidade. É preta. Combina com qualquer uniforme, qualquer chuteira. Vai te durar demais. Vai valer muito a pena no final das contas. Tá bom? Essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Eu jogo no gol. É o nosso Instagram, que é muito legal. Beleza, gente? Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!